Vamos ver. Aqui está dizendo que já está no ar. Tem oito pessoas lá. Onze. Entrou mais nós três. Então, beleza. Estamos no ar. Sejam bem-vindos. Galera. Tem oito pessoas lá. Isso aí, Diogo. Já tem dez, doze. Está flutuando. Então, vamos lá. Beleza. Estamos no ar. Sejam bem-vindos. Vamos começar aqui hoje com uma live especial. Desculpa aí a confusão. Entrou o áudio que eu estou vendo aqui pelo YouTube também para acompanhar as mensagens de quem nos está acompanhando. Boa noite. Galera, quem quiser, estamos aqui de olho no bate-papo. Deem seu like, compartilhem, diz para a galera que já começou. Essa live especial que eu ia dizendo, por acaso, por acaso, chegou, combinei com o Diogo Cariber, que nos acompanha. E aí, chegou o Sadek. Sadek, já estamos começando aqui. E aí, estava até justo comentando o motivo especial dessa live. Essa live é um motivo especial, porque foi um ano que a gente começou com o Geocast, na verdade, tudo engenharia do Sadek. E chamou a galera, vamos conversar, vamos juntar todo mundo, vamos conversar. Tivemos a primeira no ano passado, que foi dia 20, na verdade, hoje é 21, foi dia 20 do 3, com o Murilo, com o Jorge Santos, Murilo Cardoso, Jorge Santos, Sadek, Fernando Quadros, Marcélio de Sá, claro. E também, eu acho que a Tati não entrou nessa live, mas estava o Anderson Medeiros. Então, é isso, abraço aqui para o Felipe Siqueira, grande abraço para o pessoal que estiver aí. E é o seguinte, então, o motivo especial dessa live, porra, tomara que dure, bacana. Quero, porra, avisem o que vocês estão querendo assistir mais de vídeo. A gente está com vários vídeos agora sobre algoritmos de classificação, falando sobre o Sadek apresentando vários outros, usando QGIS, RPython. E queria saber o que vocês querem assistir, comentem. É isso, tem que interagir para a gente saber se está maneiro, se não está. E é o seguinte, cara, a gente convidou o Diogo, o Diogo está com um projeto muito bacana. Aqui já vão entender o que é esse Arpia, o robô voador. É um tema muito interessante, Diogo Caribé, e ele já botou mó pilha, falando que ia chegar botando pimenta no Acarajé. É isso mesmo, Diogo. Valeu, Felipe. Se apresente, Diogo, fala aí. Que história é essa de botar pimenta no Acarajé? Como eu sou principiante aqui, é minha primeira live, eu estou tentando entender como é a dinâmica, para não fazer bagunça. Beleza, cara, tranquilo. A bagunça aqui, você já viu que não tem essa, né? A gente está aprendendo aqui. O Diogo está com um problema no vídeo, não está conseguindo ativar a câmera dele. E não sei, talvez ele seja de fato um Arpia e não quer mostrar para a gente que ele é. Então está aqui, ele vai só ficar com a apresentação dele. E aí, Diogo, que história é essa, cara? Eu queria que você se apresentasse. Eu estou curioso ainda em saber que história é essa da pimenta, meu irmão. É pimenta de verdade ou é pimenta dessas bicos de moça que você bota na salada e não arde nada? Então, primeiro, Felipe, eu queria agradecer o convite. Me sinto muito honrado pelo convite. Acho que não tenho tantos méritos assim, mas vou tentar dividir aquilo que eu aprendi. Inclusive com quem está aqui hoje fazendo parte dessa live. Sadek é um cara que contribuiu muito. E teve um monte de gente de um monte de blog, do processamento digital que... Eu não fui solo de data, não. Eu não fui auto de data, também não fui solo de data. Tinha um monte de gente para poder contribuir com isso. Então, o que eu vou dividir hoje é um esforço... Assim, já tem um tempo que eu faço esse esforço para que a gente pudesse construir alguma coisa sólida no monitoramento de floresta. A fala está boa? Está boa, cara. Está tudo muito rápido. Deixa eu ver o pessoal aqui, olha. Perguntar se está bem a fala, mas está tudo bem. Pode seguir. Então, eu sempre dou o título dessa... Que é uma fala, não é uma palestra. Que é a Arpia, o robô voador. Então, a Arpia tem um significado simbólico, né? Por conta das características biológicas do organismo, né? Da ave, do rapinante. E a gente se inspira nesse rapinante para poder fazer um projeto. Então, a natureza, para quem está aqui neste lugar, aqui na Bahia, é bem ambiciosa. Se este é um projeto que tenha alta curácia, que tenha alta performance, que tenha um conjunto de características que a gente enxerga nesse bicho. Legal. Hoje, eu sou especialista em meio ambiente. Vai lá. Beleza. E o senhor ia te perguntar, cara, qual é a sua formação? Perfeito. Eu sou biólogo de origem, né? De formação originária. E eu me meti em geotecnologia já tem algum tempo. Aí, eu estive no IBAMA por um tempo. Aí, voltei para a universidade. Fiz mestrado. Aí, passei num concurso para o órgão estadual de meio ambiente, que é na Bahia. Aí, eu e NEMA. Hoje, estou no órgão estadual de meio ambiente. E aí, a gente desenvolve parte desse projeto dentro do órgão estadual de meio ambiente. Então, mas minha formação originária é como biólogo. Ah, legal. E aí, eu aprendi um pouquinho de programação no meu mestrado, porque eu tinha um orientador que sabia um pouco de R. E aí, ele me ajudou muito, porque me provocou, né? Mas, deixou aí um legado para que eu seguisse meu próprio caminho, para poder aprender mais outras coisas. Eu acabei abandonando um pouco o R, por conta da performance do R, que ele é super lento, eu acho. E aí, investi um pouco mais no Python. E pensando um pouco que, para fazer monitoramento de floresta, para fazer qualquer coisa em escala estadual, eu precisava fazer coisas em lote. Não dava para fazer caso a caso. A gente precisava pensar em coisas que fossem para... A gente tem hoje aqui 700 mil imóveis rurais. Então, você precisa pensar em um modo de trabalhar que responda perguntas para 700 mil imóveis rurais. Não caso a caso. E eu só consegui enxergar isso na programação. Então, eu investi muito para aprender programação. Não sei se eu aprendi ou não. Eu faço um código nessa história. E isso desagou em um esforço para construir uma aplicação, que eu chamo de robô, para facilitar o monitoramento de floresta que a gente tem feito aqui. Legal, Diogo. O Jorge está dizendo aí que também é da Bahia. Isso é bom, cara. Botar essa galera no mapa, né? Tem gente fazendo em todo lado, cara. Então, vamos... A ideia do geocache é essa. Se tiver alguém aí desenvolvendo alguma coisa, avisa para a gente trocar ideia. E se for o caso, arma uma live também. Geraldo Pérez já chegou com a apresentação... Já fazendo pergunta aqui com relação a detecção de mudanças, se usa índice vegetativo. Tiro aí, sei que você nem começou a falar. Perfeito. E agora, uma coisa que eu ia comentar. Arpia. Eu já vi uma, inclusive, lá em Carajás, com o Frederico Drummond. Estive lá para um projeto que a gente está desenvolvendo. E, cara, explica um pouco aí o que é Arpia. Por que você escolheu esse nome? Eu separei... Ah, o nome foi um colega que consultou um ornitólogo. A gente estava com dificuldade de encontrar um nome para o projeto. Não é para dar uma identidade a um projeto. E aí, a gente explicou que era um monitoramento feito por satélite e queria encontrar o nome de um bicho para poder colocar no projeto. Aí, esse ornitólogo disse assim, rapaz, tem de ser Arpia por causa das características biológicas, né? É um bicho que voa alto, que tem uma acuidade visual extremamente poderosa. E, assim, foi sopa no mel, como a gente chama, né? Foi a tampa e a panela. Então, a gente queria ter essa acurácia dentro do projeto. E aí, a gente acabou incorporando esse nome, aceitou essa proposição. Eu não lembro nem o nome do cara que sugeriu esse nome. Mas colou e a gente está até hoje com esse projeto, com este nome. Cara, esse nome é muito bom mesmo, ainda mais sabendo isso, né? Agora, conhecendo o povo, porque eu sempre vi você publicando o Arpia, desenvolvendo o Arpia, não sei o quê. Agora, eu vejo que, pô, bacana. Vamos lá, então. Vamos lá. Então, eu vou... Eu fiz 20 slides e aí eu quero ser bem sintético nessa história. Então, eu queria fazer uma fala inicial, que é assim. Por que a gente tem tanta... A palavra é tara por fazer gestão de florestas? Por um motivo bem simples. É que floresta tem uma relação com diversos serviços ecossistêmicos e com a conservação da biodiversidade. Então, floresta é o centro de gestão... Nem apareceu ali ainda. É o centro para a gestão de diversos componentes ecológicos e ambientais. Então, quando a gente faz a regulação de floresta, a gente está fazendo indiretamente regulação de serviços de polinização, de biodiversidade, de alimentação, de água. Então, é uma boa estratégia para gestão ambiental. E há um monte de evidência empírica que considera que essa relação entre cobertura de floresta... E aqui nesse gráfico, no eixo X, eu estou variando a quantidade de cobertura de floresta. E no eixo Y, é a quantidade de riqueza para sapotáceas. Então, existe uma relação não linear, por exemplo, neste caso, aonde quando eu perco floresta, eu tenho uma quebra abrupta na riqueza de espécies de sapotácea. E há o que eu chamo aqui de extinção em massa. Então, você perde muitas sapotáceas e as sapotáceas vão a zero. Então, eu perco diversidade biológica aqui. Então, conservar floresta é um passo importante para a manutenção da biodiversidade dentro desse estado, né? Com alta riqueza. Tem outros trabalhos também que relacionam cobertura de floresta e quantidade de espécies especialistas, que são hábitats especialistas, só vivem na floresta, e generalistas. As especialistas, elas aumentam a sua biodiversidade ou a sua abundância quando há um aumento de cobertura de floresta. Já generalistas, que são as espécies vagabundas, elas... É bom eu ler esse gráfico aqui, é o contrário. Elas aumentam quando você diminui a quantidade de floresta na paisagem. Então, esse é o argumento central para fazer tanto esforço nesse sentido. Porque se eu quero fazer conservação de diversos elementos da gestão ambiental, eu preciso fazer um esforço para a manutenção da cobertura de vegetação nativa dentro da paisagem. Então, esse é um argumento, vamos dizer assim, teórico que sustenta esse empenho. E por que fazer gestão florestal, regulação, comando e controle, é super importante para a proteção de diversos componentes da paisagem. Legal, cara. Se eu estiver falando rápido, você pode me intervir, viu? Beleza, beleza. Eu vou te interromper só para provocar, cara, para um biólogo chamar espécie generalista de espécie vagabunda. Vagabunda. Pô, vagabal, cara. Vai vir vários checos a manda aí, cara. Tá bom, tá bom. É porque isso é um jargão do biólogo, né? Pô, vagabunda é assim, que está em tudo quanto é canto. Dá empasto... Tá, então não é uma questão de julgamento, é um jargão que se usa. Ah, ok. Tá bom, valeu, obrigado. Aí, o que acontece? Para construir esse projeto, a gente se baseou em alguns princípios. Um dos princípios é que esse projeto precisava ser público. Então, a gente queria fazer um esforço que fosse compartilhado com a comunidade. Então, o código desse projeto, ele é aberto. Ele precisava utilizar a capacidade instalada existente dentro da instituição. Então, ele não poderia ter dependências. Não seria possível ficar fazendo conjecturas de Ah, por que a gente faz de outro jeito, não faz desse jeito, não. Vamos usar o que a gente tem para poder realizar, sem ter dependências de financiamento, de grana, de... Peraí que minha filha está aqui me dando um abraço e eu estou me atrapalhando. Não, relaxa. Aproveita esse abraço aí. Quando ela ficar adolescente, acho que ela não vai ser muito a iniciativa dela. Porque é a live dos pais, né? Uma outra coisa que esse projeto precisava ter, ele precisava desafiar o corpo técnico. Então, uma das expectativas é que a gente aumentasse a nossa capacidade analítica e aprendesse, tivesse aprendizado. Então, fazer programação permite que a gente aumente a nossa capacidade analítica. Então, eu tenho mais poder de análise quando eu estou utilizando linguagens de programação. Porque eu estou generalizando as minhas análises. Ele precisava ser eficiente, rápido, barato e o mais automatizado possível. E um componente que é fundamental é ter alta curácea. E um outro aspecto é que ele fosse escalável, que ele pudesse crescer ao longo do tempo. Não tivesse limitações de se expandir. Então, se a gente faz hoje em uma área pequena, daqui a seis meses a gente tivesse condição de fazer em uma área um pouco maior, ele pudesse crescer. Então, eram esses princípios que guiaram o projeto desde o começo. Mas a gente tinha um monte de desafio para realizar isso. E o desafio central é como é que eu vou guiar o fiscal na gestão ambiental. A gente tinha um desafio que era, a gente tinha que fazer edição multi-usuário. Perder o Wall-E. Então, uma das aplicações que a gente usou, e aí foi uma busca incessante para ver qual seria a possibilidade de fazer edição multi-usuário, era usar o Terra Amazon. Então, a gente não queria reinventar a roda. Então, a gente pegou a aplicação que estava pronta para poder fazer a monitoramento de floresta, que permitia a edição multi-usuário, e aprendeu ela. Ela tem algumas peculiaridades para poder aprender. E aí, a gente contou com várias pessoas que colaboraram profundamente para que a gente pudesse aprender a utilizar essa ferramenta. Uma outra coisa que desafia a gente é, a gente precisa ter um remanescente, que é a referência temporal do passado. Que tenha uma escala, que tenha precisão e que esteja posicionado no tempo. Então, esse desafio era um desafio grande. E a gente precisava enfrentar isso. E uma outra coisa que também, acho que é talvez o mais pesado, é que é enfrentar o ciclo de monitoramento. E aí entra um pouco da programação. Que a gente tem que observar todas as imagens que tiveram cobertura dentro de vários períodos. Então, isso é árduo, fazer download, a gente já conhece essa história, fazer composição colorida. Então, o robô entra nesse momento, e a programação entra nesse momento, para automatizar rotinas que são muito repetitivas dentro dessa lógica do monitoramento. E aí a gente precisava fazer um esforço para alcançar o monitoramento quase em tempo real. Para ter esse quase tempo real, a gente precisava ampliar a periodicidade do monitoramento. E para ampliar essa periodicidade, a gente colocou dentro do robô uma constelação de satélites. Aí o robô não contempla o Planet. Eu botei o Planet agora de tarde, e aí o Planet está entrando nesse momento. Nesse momento, hoje o robô processa o Sentinel, o LandSat e o Cybers 4. Eu tinha colocado ele na rotina do ResearchSat, mas como a imagem estava deslocada, o ResearchSat saiu da rotina. E o Planet não entra na rotina, não. A gente consome via serviço. Beleza aí? Beleza, cara. Beleza. Anotando aqui as minhas dúvidas, e convido o pessoal a botar as dúvidas nas mensagens que eu vou tomando nota aqui. Perfeito. Pronto. Então, a gente vai tratar muito de como foi construir esse robô, que é uma coisa que interessa muito a comunidade, como programar. Né? O código dessa programação está aqui nesse GitHub aqui, que é uma coisa que é legal de aprender. Deixa eu ver aqui o Git. Não abriu. Aí. Então, o código, ele é, de acordo com aqueles princípios, ele é público. Então, deixa eu fechar um aqui. Aí. Deixa eu atualizar a tela aí. Ela fica um pouquinho devagar, né? Aqui já está aparecendo. Está aparecendo para vocês aí? Aí. Aqui apareceu agora. Ah, está aparecendo. Isso. Então, uma das coisas que a gente aprende na programação, que é super importante, é fazer versionamento. E o Git é muito importante para isso. Então, esse foi um super desafio, assim, para mim. Não só aprender a programar em Python, que é como esse código está na sua maioria, ele é 100% Python. Então, a gente pode ver isso. Espera aí. Deixa eu atualizar aí, que a gente consegue ver no GitHub esse percentual. Então, ele é todo feito em Python. Tem coisas de SQL? Tem. Só que ele está integrado dentro do código. Então, a gente fez o código, né? A gente produziu o código, o código ficou em Python, mas ainda assim você tem que versionar. Então, a gente versionava as versões e colocava ele aí no GitHub. Então, só para a gente ter um pouco de ideia do esforço que a gente fez. Então, esse aqui é um gráfico de frequência, né? De quantos comits, de quantas partes de código a gente adicionava dentro do repositório. Está aparecendo aí a tela? Tá, está aqui. Eu fico em silêncio do lado de cá. Não, pode ir para a casista. Perfeito. Então, teve um momento onde a gente codificou mais e teve um momento que a gente começa só a fazer manutenção. Ah, o código não funcionou aqui neste momento. Deixa lá a tela, Felipe. O código não funcionou aqui neste momento. Então, a gente faz uma correção, faz algum ajuste, refatora alguma coisa e ele continua lá funcionando. Então, vou voltar aqui para a apresentação. Então, eu sempre digo que o Arpia pousa neste repositório aí do GitHub. Aí, apareceu eu aqui. E aí, eu sempre pergunto, como ele voa, né? Então, o código, ele vai fazer algumas coisas. Quando eu digo como ele voa, é o que o código faz para... Para poder auxiliar a gente no monitoramento de floresta. Esse asteriscozinho aqui é que ele não estava implementado. Então, hoje tem um código que faz o download do Sentinel. Porque a gente está abandonando o Landsat, porque dava muito ruído. E aí, a gente tinha falsos positivos. E a gente só está fazendo hoje com o Sentinel. Então, o código vai fazer o download. Vai construir as pastas do repositório. Vai pré-processar essa imagem. Vai descomprimir ela. Vai fazer a composição colorida no vermelho. Reprojeta para o CIRGAS 2000. Corta a imagem que não nos interessa. Que está para além dos limites da Bahia, por exemplo. Aplica a pirâmide dessa imagem. Segmenta essa imagem. Salva ela no banco. E a ideia é que a gente crie um serviço da imagem para poder parar de consumir o arquivo físico. Mas isso não está implementado. E roda o FMSC. Quem já acompanhou aí os... Os vídeos de SADEC. Você vai ver que o FMSC vai fazer uma pré-classificação de nuvem sobre água. Para que a gente possa fazer algum relatório de sobre... De... De onisciência do monitoramento. Então, onde foi que teve nuvem, nuvem ou sombra o tempo inteiro ao longo daquele período. Então, por conta disso, a gente aplica esse FMSC dentro da rotina. E como é que funciona esse monitoramento? Então, aqui é uma lógica lá. Eu descrevo, faço o plano de voo aqui. Legal. São as funcionalidades. E aqui a gente vai visualizar como é que isso funciona mais didaticamente. Diogo, rapidinho. Então, peraí. O que você faz, pelo que eu entendi, você... Não sei se você também foi intencional, não colocou bem aí específico, mas tipo, a pergunta do Geraldo Pérez, por exemplo, usa índice de vegetação, algum índice de... Não, não usa. Tá. Que vai ser a pimenta aqui no final. São algumas provocações que a gente vai ter do que é que pode ser feito. Beleza. Ok. Então, aí, de modo mais didático, o robô vai fazer essas partes que tem as engrenagens. É o download, a composição colorida, a segmentação desconfigurou aqui. Então, eu tenho um... Esse momento aqui... Desculpe. Aí. Fez o download, a composição colorida. Então, entrega ao intérprete essa imagem aqui. Entrega uma pré-vetorização para diminuir o número de cliques que o intérprete vai ter que fazer na hora de monitorar desmatamento. Então, ele não precisa fazer toda a vetorização quando for fazer a interpretação dos desmatamentos. E como é que acontece isso? Eu tenho um primeiro momento onde eu tenho que saber onde é a floresta no passado. Então, aqui eu tenho o LandSat 2017. Então, nem tudo que está verde aqui no caso, eu uso verde porque é didático nas apresentações, mas a gente faz a interpretação no vermelho, nem tudo que é verde aqui é vegetação. Então, tudo que está verde aqui nesta imagem é aquilo que foi identificado como vegetação nativa. Então, essa classificação aqui a gente faz por interpretação visual para evitar os ruídos de um classificador supervisionado, por exemplo. Aí, pega esse vetor de vegetação e faz a auditoria dele. Está tudo certo aqui? A gente não tem erros de comissão ou de omissão, então, uma pessoa mais experiente faz a auditoria desse dado aqui para que a gente possa ter um dado que não perpetue falsos positivos para o futuro. Porque aí você vai ter... Futuramente, você pode identificar um desmatamento por conta de ter sido identificado aqui como vegetação, mas não era vegetação. Foi claro? Marcos Rocha perguntou o que é a vetorização. A vetorização é você transformar, vamos dizer assim, transformar essa imagem aqui, que é uma imagem, uma matriz, em um dado que é em duas dimensões. É um dado que é XY só. Boa. Aproveito já para perguntar. Eu passei por escrito, eu já estava ali preparando, e, Diogo, comenta aí para mim, cara, essa segmentação, qual é o algoritmo? Ou você vai comentar isso mais para frente? Não, eu respondo aqui mesmo. Beleza. Então, hoje a gente está usando o Sleek e, às vezes, o Slico, que é um algoritmo de segmentação. Eu não sei se é a melhor estratégia. Então, como o processo de monitorar é um processo muito longo, longo e, eu diria que talvez árduo, porque você vai ter que entender de infraestrutura, de banco de dados, de programação, de censuramento remoto, de vegetação, interagir com a fiscalização. Então, eu peguei muita coisa que estava pronta. Eu não consegui polir algumas partes do código. Então, essa segmentação ficou razoável, pronto, ficou esse aí. Mas tem algumas coisas que não ficam muito boas. Então, por exemplo, eu vejo aqui que o objeto não está claro, tem coisa que deveria ter sido dividida que não foi. Então, a gente está agora tentando fazer os aprimoramentos nessa rotina. Melhorou? Legal, perfeito. Então, faz a classificação, faz a auditoria. Então, a gente sabe o que tem de vegetação no passado, lá no Landisat 2017. Aí, a gente começa a monitorar. E aí, o monitoramento é por interpretação visual também. Não tem nenhum... Aqui não tem nenhum algoritmo automatizado. Não tem nenhuma pré-detecção. Para que a gente tenha uma informação que seja altamente acurada. Então, algoritmos que são automáticos, eles geram muito ruído. Isso é muito ruim quando você vai fazer uma interação, por exemplo, com uma operação de fiscalização. E o fiscal vai em regiões que ele quer ir quando você tem incerteza. Não quando você tem dúvida. Então, o que acaba acontecendo aqui é... Eu tenho uma imagem por trás, que é uma imagem Landisat 2018. E eu tenho um vetor na frente, que é um vetor de 2017. Então, o intérprete, ele consegue visualizar as diferenças, fazendo essa comparação do vetor do passado com a imagem que está no futuro. Então, por exemplo, tem uma pontinha aqui, ó. E teve um desmatamento que não foi identificado, essa pontinha aqui. Está muito pequenininho aí, né? Mas ficou claro isso aqui? Então, por exemplo, aqui é um desmatamento grande. Eu boto essa região que é bem didática. Porque se eu for voltar aqui, ó, para 2017... Essa região aqui... Deixa eu atualizar a tela aí. Tá, foi. Foi? Essa região aqui... Está verde. Mas... Na hora de monitorar, ela está só no exposto. Então, o intérprete vai identificar essa área como desmatamento. Legal. Tadek falou aí? Demora, espontinho. Beleza. Dado que foi identificado os desmatamentos, a gente audita esse desmatamento, para evitar que qualquer falso positivo chegue até a fiscalização. Para que a gente vá só naquilo que a gente tem certeza. Perfeito? Então, é uma lógica muito parecida desse ciclo. Perfeito. Então, isso aqui vai se repetir por diversas vezes. Download, composição colorida, segmentação, classificação e auditoria. Então, é isso que o robô auxiliou a gente a superar essa fase aqui. E se for fazer manualmente, dá um super trabalho. Beleza, com certeza, isso aí é o trabalho todo massivo que você otimizou, como você mesmo falou. A ideia é otimizar lá os recursos humanos do instituto. Então, ao invés de botá-los para ficar fazendo o clique, você otimiza ao máximo. E, claro, tem uma parte de classificação visual e aí auditoria. Perfeito. Então, onde é que a gente faz tudo isso? Que é aquela história, que é o Terra Amazon. O Arpia não tem olhos, então ele não tem pré-detecção, ele não faz nenhum indicativo de desmatamento. Todo monitoramento, ele é feito através de interpretação visual. Então, o Terra Amazon nos auxilia muito nessa atividade, porque ele permite construir regras no banco de dados que facilitam a vida desse tipo de... Facilita a vida do intérprete nesse tipo de atividade. Então, a gente hoje está usando uma versão bem legal, que a gente tem tido um suporte muito importante do INPE nessa caminhada e você consegue colocar regras de interseção, regras de diferença. Então, por exemplo, você não consegue identificar desmatamento fora dos polígonos de vegetação do passado. Isso vai evitar falsos positivos. Então, você só vai conseguir identificar desmatamentos se sobrepuserem as áreas de vegetação nativa do passado. legal, cara. Isso aí, vocês planejaram antes ou, tipo, surgiu? Porque, imagino, é o falso positivo, é um problema, né? Principalmente quando você está com recurso limitado. E não sei como é que surgiu essa ideia. Vocês já basearam em aprendizado de algum outro projeto? Então, a gente teve uma interação muito forte, o SADEC ajudou muito nesse sentido, para que a gente pudesse... Aí é copiar e colar. Pegar a experiência da Amazônia, que faz um protocolo muito parecido com esse, usa a mesma aplicação, e a gente fez essa interlocução com a galera da Amazônia, com o INPE de São José dos Campos, para poder a gente realizar isso aqui na Bahia. Legal. Perfeito? Perfeito. Então, na prática, eu tenho floresta nativa no passado, eu começo a ter corte seletivo por consumo das... por corte das espécies com interesse econômico, e aí eu tenho aqui o processo, e tem um fim que vira pasto. Na imagem fica assim. Então, a imagem verde aqui é didática, eu tenho floresta nativa, corte seletivo, e o rosinha roxo aí, pasto. E os resultados? Oh, que cena, hein? Olha aí. Porque é bem uma caçada essa história, né? Então, a gente faz todo o voo, né? Para poder fazer a interpretação, interpretação, mas no final das contas, a gente quer também saber se esse voo e todo esse esforço, ele gera resultados razoáveis, vamos dizer assim. Legal. Aí, alguns resultados. Esse daí foi um desmatamento que a gente identificou, que foi de 12 hectares. na Mata Atlântica. Então, a gente tem tido hoje uma curácia de 60%, mas a gente tem a expectativa de chegar a uma curácia de 90%, no mínimo. Para que a gente erre muito pouco na hora de fazer ação no campo. Porque é barato fazer a correção no laboratório, mas é caro ir para o campo. Então, a gente quer ser mais assertivo no campo. Massa. Então, aqui foi uma outra área que a gente identificou. Foi muito rápido o slide aí? Não, não. Está bem. Então, a gente tem um resultado prático desse monitoramento e tem um resultado de como ficam os arquivos, os produtos gerados pela rotina. Então, lá no servidor da gente, no repositório da gente, a gente tem uma pasta processada lá e aí o Land, por exemplo, esse é um exemplo do Land 7.8 que vai ficar armazenado no diretório que está nomeado como 2016, no mês de outubro e aqui o patch row, o ponto órbita e o nome da imagem toda e a imagem fica armazenada nesta pasta deste modo. A segmentação a gente armazenava aqui, mas agora a gente não guarda mais ela. Então, a gente só guarda a imagem de Cloud Cover e a composição de quatro bandas. O que é isso aqui que a gente está vendo? Lá a gente está vendo como fica organizado os nossos diretórios e como é que ficam os arquivos que foram processados pela rotina construída em Python. Então, a gente corta a imagem para não ficar guardando o oceano, para não ocupar espaço em disco desnecessariamente. Já está cortando aqui o Fmask, então, quando a gente precisa... Eu coloquei isso na rotina, então, ele fica igual a esse aqui. Não fica com esse oceano mais. E aqui é um exemplo da segmentação com a imagem embaixo. Legal. Então, o produto físico da rotina são esses dois slides aqui. Claro. E a segmentação, pelo que eu entendi, vocês não guardam. É isso? Não guarda. Hoje, a gente grava no banco porque o banco dá uma performance melhor do que o shape. O shape não fica legal por conta da indexação lá. E aí, a gente começou a usar o postgis, o postgres, porque fica mais rápido. Legal. E aí, então, vocês estão armazenando no banco isso? A gente só armazena até o momento que interpretou. Classificou, apaga. Tá, entendi. Beleza. Isso é só para o intérprete não ter que chegar aqui nas... Claro. ...quindas do... do desmatamento e ter que desenhar isso manualmente. Beleza. Não, já entendi. Ou seja, vocês mantêm só para o cara poder fazer, selecionou, clicou, chegou para a classificação, remove a segmentação para aliviar espaço. Perfeito. Exatamente isso. Legal. E aí, são as perspectivas, que são super desafiadoras. Tem hora que dá um pouco de angústia fazer essa história por interpretação visual. Eu acho que é super poderoso por interpretação visual. Mas tem vários caminhos aí que podem mudar essa lógica de como fazer. Uma coisa que a gente tem enfrentado é não realizar download de imagens. Então, hoje, a gente vai fazer isso. A gente está fazendo um esforço para fazer tudo com o Planet. Porque tem um contrato lá disponível para poder fazer o uso da Planet. E aí, a gente vai incorporar. E aí, tem uma promessa da prestadora de serviço de entregar os WMS da Planet amanhã. E aí, a gente para de fazer com o Sentinel e vai começar a fazer com os dados Planet. e a gente pode alcançar uma curácia que pode beirar o 100%, eu acho. Tem a possibilidade de fazer monitoramento diário porque é uma quantidade absurda de dados. Aí vai depender muito como é que essas coisas podem ser utilizadas. Porque não adianta a gente fazer o dado e o dado não ser consumido na fiscalização. Então, essa é uma perspectiva que eu acho que é muito importante. Não fazer download, mas ter a possibilidade de usar outro insumo, LandSat, Sentinel, se a Planet, no dia que o contrato da Planet acabar. Então, por isso que a gente coloca uma constelação de satélites. E me diz uma coisa, esse da Planet é o de 3 metros ou alguma coisa assim? É, o de 3.2. Você acha que vai precisar readequar alguma coisa no processo ou porque quando você ganha a escala, né, você tem muito mais sinal para trabalhar? Não sei como é que, se você já pensou, já pôde trabalhar com alguma amostra para ver como é que vai ser isso? Então, para a Mata Atlântica a gente faz uma área mínima de um hectare. Talvez a gente precise de alguns ajustes. Uma coisa é, área mínima e a escala. A escala a gente está beirando um para 60 mil lá no T0. Pode ser que a gente precise fazer um ajuste na escala para algo mais acurado, algo mais, uma escala maior e diminuir a área mínima. Mas eu não sei se vale a pena diminuir a área mínima porque você vai ter uma quantidade de polígonos que não serão necessários, né? Melhor que ele alcance uma área mínima um pouquinho maior, um hectare, para poder isso entrar dentro do monitoramento sem gerar uma montanha de dados que não vai ter consumo de fato. Beleza. Então, acho que são esses dois desafios. Uma das coisas que a gente tentou preservar é usar imagens que tenham precisão global. Então, por exemplo, o Ciberius tem um problema na precisão global. Ele já consegue colocar as imagens na... Ele chama de coleção 4, se não estiver enganado, L4. Então, todo o conjunto de imagens que entram dentro da rotina tinha um pré-requisito, tinha uma premissa que era ter a precisão global. Então, o Landsat tem, o Sentinel tem, o Planet tem. Então, a gente consegue fazer a sobreposição sem ter deslocamento. E na época da Amazônia, a galera fazia isso manualmente. Aí, a gente não tem fôlego para fazer isso manualmente. A gente só monitora aquilo que tiver precisão global, sem precisar fazer o ajuste, colocar as imagens no lugar. Beleza? Legal, cara. Então, essa é uma perspectiva que eu acho que é interessante. Aí, tem outras possibilidades também. Mas aí, é uma possibilidade que depende de grana, né? Então, o princípio lá é que não dependesse nada de grana. Então, hoje está melhorando aqui porque tem apoio institucional e aí você consegue ampliar nesse sentido. E se acaba tirando a necessidade de ter que fazer vários downloads, o código até perde um pouco a funcionalidade. Outra coisa que entra na discussão, que eu acho que é super importante, tá, a gente vai fazer pré-detecção com essa quantidade de ferramentas de computação e de censuramento remoto na nuvem, aí eu botei isso mais como provocação, que eu acho que SADEC pode contribuir muito com isso aqui. Eu não tenho tido tempo de acompanhar profundamente todas essas iniciativas aqui. E eu também não sei se essas iniciativas vão resolver o nosso problema, que é fazer um monitoramento de floresta com alta acurácia. Então, uma coisa é fazer computação científica em massas de dados gigantes e entender uma tendência. Outra coisa é eu colocar isso na produção e colocar um fiscal para ir verificar se a infração aconteceu. Então, tem um pouco dessas perguntas e dessas angústias aqui. Legal. Caberia ter uma infraestrutura própria de alta performance? Porque uma coisa que é meio angustiante é que a rotina que a gente cria em Python não é super rápida. Então, ela demora um pouquinho. Ela demora 10 minutos para processar uma imagem em Sentinel. E hoje ela só está em uma thread só. São coisas na programação que quando você pega um projeto dessa natureza e a escolha de pegar um projeto. Eu peguei um projeto que eu gostava de fazer e investi em inúmeros esforços para aprender a programar e resolver um determinado problema. Então, essa foi a motivação e por isso que teve essa escolha. Mas, aí você começa a se deparar quando está fazendo esse instalamento remoto com performance, né? E hoje o que eu tenho estudado muito é como melhorar a performance das coisas. Como fazer multitread, como paralelizar coisas, como fazer as coisas em concorrência, que são termos da programação que vão ser super importantes e são práticas que você, quando for fazer censuramento remoto, vai se deparar com muita frequência. Massa. Ok? Legal. Então, é isso. Acho que eu falei até mais do que gostaria, mas obrigado pelas perguntas de Felipe, ficaram muito boas. Chegou a telinha do obrigado aí da Arpia? Chegou, cara. Dá até outra visão da Arpia, né? Parece até um bicho pacífico, tranquilão e não parece aquele lá que caçou o tatu na trilha anterior. E tem um outro obrigado aqui que eu queria estender, que é a instituição que eu trabalho, que tem tido, que tem apoiado fortemente as nossas iniciativas, tem se empenhado para que a gente possa avançar, tem dado espaço para isso. A Secretaria de Mãe Ambiente também está muito empenhada nisso. Tem a Companhia de Polícia de Proteção Ambiental, eu não posso deixar de esquecer esses agradecimentos todos aqui. o Ministério Público da Bahia, o IBAMA também tem se juntado conosco, o INPE foi fundamental nisso, tem sido extremamente importante, tem apoiado a gente sem precedentes, com inúmero esforço, tem assim, vamos dizer assim, linha direta, a gente tem uma interlocução muito forte, isso ajuda muito a gente, e fazer sozinho é muito difícil, fazer com quem já está há muito tempo fazendo é mais fácil. Eu queria agradecer também a galera que está lá no batente, que é a galera do GEO mesmo, possivelmente tem uma galera aqui que eu já vi, a infraestrutura que apoia muito, porque fazer isso você precisa ter servidor, e tem uma outra galera lá que é dev, que é desenvolvedor, que eu encho o saco para poder tirar minhas dúvidas de programação. porque quando eu comecei lá no mestrado era muito só, e aí eu acho que eu só comecei a aprender quando eu interagi com pessoas, para tirar dúvidas, para os caras darem opinião, e aí isso ajudou muito, potencializou muito, e eu queria estender esse obrigado para a galera aí também, que colaborou um bocado. Legal, cara, ficou muito bom mesmo, impressionante, gostei dessa fala final, ou seja, com todas as instituições que dão o apoio, e também desse negócio de interagir, porque, cara, sozinho você pode até aprender, né, cara, mas se você pode interagir e ter a experiência do cara, o que o cara já passou, o cara já pode até te passar, além do, 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 não sei, do básico, ele já vai até dizer, ó, cuidado, porque aqui tem uma mãe e tal, então, maneiro, Joe. Eu, o pacote de cobertura é ótimo, velho. Oi? Juntar com os desenvolvedores é, é assim, você catalisa seu aprendizado. Eu me amarro, cara, eu tô cada vez mais interagindo com o desenvolvedor do que com, não, eu tô seguindo também, inclusive, cara, um trabalho aí que eu tô desenvolvendo com o Renato Crozelis, lá no Instituto Internacional para a Sustentabilidade, que é o de priorização espacial para a restauração, e tem a ver com o que você comentou no início, né, qual é a visão, né, a sua conservação, a gente já tá no, né, tipo, uma visão complementária da restauração dos ecossistemas e essa questão da biodiversidade, ganhar com isso. E, seguinte, eu tô com várias perguntas aqui, minhas anotadas, e quero mandar o pessoal a... Agora eu tô lendo aqui. A perguntar, já tem uma galera aqui falando parabéns, mandou muito bem, o Filipe Costa, Alton Filho, Adriana, e, enfim, Daniela Bittencourt. Eu anotei aqui já umas perguntas, cara, uma do matemático, tá, que tá escrito aqui, matemático, não sei qual é o nome dele, e ele pergunta, como pego séries temporais no molde? Eu acho que, cara, fica aí a pergunta para ver quem, talvez alguém possa fazer um vídeo sobre isso aqui no Geocast, né, como baixar essas séries temporais, não sei se o Diogo anima, fica à vontade, Diogo, depois a gente te mata aí para produzir com a gente. Eu posso dar uma pista, né, já existem alguns serviços, por exemplo, hoje o Terra Amazon tem uma aplicação lá que você coloca uma coordenada e tem a série temporal dos NDVI, dos EVIs, isso às vezes ajuda o intérprete a tomar uma decisão pelo comportamento temporal daquele índice. Então, depende muito da finalidade que você pretende, né, aí tem que avaliar onde é que você quer chegar para saber o que é que, quais for, tem que ser feito. Claro, beleza. Tá aí, então, para o matemático sobre as séries temporais. E o Carlos Souza pergunta, uma pergunta, cara, fundamental, eu gostei da pergunta do Carlos Souza que ele foi bem objetivo, que é o seguinte, e aí, Diogo, quanto custou esse desenvolvimento e qual o impacto no custo da fiscalização e resultados obtidos? Percebe só, o cara pergunta, né, quanto custou o desenvolvimento e aí eu agregaria aí tempo de desenvolvimento, infraestrutura, né, e aí qual o impacto nos custos da fiscalização? E aí, ou seja, ele já está agregando outra coisa, que é a da fiscalização. Você vê, desde sempre falando, a gente tem que ser assertivo, não pode ter falso positivo, porque na fiscalização é custoso, né? Aí ele pergunta, e os resultados obtidos? O que você pode comentar? Então, o custo é HH, né? O que é isso? HH, desculpa, é hora homem. Ah. Então, é gente, né, o custo aqui é gente. Aí você precisa ter uma infraestrutura que não é uma infraestrutura fantástica. então o servidor, vamos dizer assim, o servidor que roda o Arpia, ele tem 8 gigas e 4 núcleos. Então, não é aquela super infraestrutura. Então, é um computador de 1.500 reais. E os impactos, aí eu vou falar, o coordenador da fiscalização, um colega nosso, quando a gente começou a fazer essas iniciativas, ele disse uma coisa que me emociona até, ele disse, eu nunca participei de uma operação tão exitosa, né? Então, assim, a gente conseguiu colocar o fiscal no epicentro do crime ambiental. Não só, não somos só nós que fazemos isso, né? A Amazônia faz isso muito bem, o INPE faz isso muito bem com o IBAMA e tem, tem super resultados positivos, assim, eu acho que parte do apoio institucional é por conta dos resultados que a gente tem alcançado dentro da instituição. Muda um pouco o paradigma, né? A construção, ela precisa ser até um pouco mais, você precisa suavizar essa construção, porque a gente tem um corpo técnico que trabalha de um modo há um tanto de tempo, então, quando você começa a introduzir determinados elementos que podem contribuir, a gente também precisa construir a crença de que aquilo funciona, então, tem um esforço político, técnico dentro dessa construção, mas os custos é o que estava lá instalado, então, não comprou servidor, não comprou computador, você senta a bunda na casa, senta, faz o código, baixa tudo que tiver gratuito, tinha que ser tudo sem restrições, foi nesse sentido que a gente trabalhou. Alô? Será que eu caí? Não estou ouvindo. Foi, irmão. Eu não consegui, eu tentei de tudo aqui. Alô? Eu caí aqui, velho. Ah, o Felipe está me dizendo aqui que caiu. Deixa eu ver aqui, a galera está me ouvindo? Ah, ok. Galera, como já está perto de nove horas, essa conversa, a gente planejou que fosse uma hora de conversa, será que eu, ah, primeiro, parabéns, entre os idiomas. Então, a gente planejou uma conversa de uma hora, eu acho que a gente já alcançou aquilo que a gente gostaria, eu queria agradecer muito todo mundo que estava aí presente, eu como sou iniciante em lives, eu estou aqui tentando me situar, eu acho que o Felipe está muito mais solto do que eu, e qualquer dúvida, qualquer interação, meu e-mail está disponível, obrigado, Felipe, Mariano, Adriana, todo mundo que esteve presente, foi muito bom, é isso. Eu acho que o Felipe, o Felipe Siqueira, o Felipe Saldreira não volta mais não. Beleza? Tem mais alguma dúvida aqui que eu não respondi? Minha pergunta é, tem, David Souza, primeiro, obrigado. Minha pergunta é, como a programação distingue a vegetação entre os biomas? A gente não faz por programação, a gente faz por interpretação visual. Os algoritmos de classificação, às vezes, não fazem essa interpretação, essa separação muito bem. Tem alguns que são muito poderosos, e aí você vai ver até alguns vídeos lá no Geocast que tratam, por exemplo, do Random Forest, que ajuda bastante. A galera tem feito alguns vídeos que usam uma técnica que a gente chama que é pixel a pixel, então você classifica pixel a pixel. Eu tenho estudado muito uma técnica que chama orientação voltada ao objeto. Então eu estou montando um código para poder usar Random Forest com orientação voltada ao objeto. Eu estou adaptando o código de um outro cara para não tirar os méritos dele. E a gente pode em um outro momento ter uma conversa dessa natureza. Então, é isso. David. Então, beleza, galera. A gente pode finalizar. Queria agradecer a todo mundo. Boa noite a todos. Desculpa não ter câmera, a gente tentou aqui várias vezes. e ficarei devendo as imagens. Na próxima, talvez a gente consiga corrigir a câmera. Valeu. Um abraço. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.